Oi pessoal, bora para mais uma questão de matemática básica, sequência numérica, que é um conteúdo certo em todo tipo de concurso, beleza? Então venha com a gente, se inscreva, compartilhe o vídeo e qualquer dúvida, deixe nos comentários, vai lá! Questão aqui de concurso 2023 para analista administrativa. Todos os termos da sequência numérica 3, 15, 35, 63, 99, obedecem a um determinado padrão. Mantido esse padrão, a soma dos algarismos do sexto termo dessa sequência é igual a 8, 9, 10 ou 11. E que é a soma dos algarismos do sexto termo, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Então ele quer do próximo aqui, do próximo. Olha um pouquinho embaixo para facetar a nossa visualização. 3, 15, 35, 63 e 99. Agora é o próximo aqui, não é isso? Ser uma sequência numérica lógica, né? Ele tem um padrão aí por trás, bora descobrir, né? Que padrão é esse aí? Para descobrir, tá? Geralmente a gente faz o quê? Ver o que aconteceu de um para o outro, né? O que que aumentou, né? O que que aumentou aqui, ó? De 3 para 15. De 3 para 15, eu sei que aumentou 12, né? Isso aqui foi mais 12. De 15 para o próximo, que é 35, que houve um aumento, né? De quanto? De 20, não é isso? De 20. Beleza? De 35 para o próximo, que é 63. Aumentou o quê? 20. 35 para 63, 28. De 63 para 99, o aumento aí foi de 30, 36, né? Isso. Perceba aqui, pessoal. Olha. 12, 20, 28, 36. A gente está indo de 8 em 8, ó. De 12 para 20, aumentou 8. De 20 para 28, também 8. De 28 para 36, também 8. Então, esse próximo aqui, né? Aumentou também de mais 8, né? 36 com mais 8, vai o quê? Para 44, não é isso? Pronto. Mato a parte da questão, porque, ó. O 15 é o 12, mais 3. O 35 é o 20, mais 15. 63 é o 28, com 35. 99 é o 36, com 63. Então, esse próximo aqui, ó. Vai ser ele, né? Mais o 44. 99 com 44, vai dar quanto aí? 99 com 44. Para o porrãozinho aqui. 99, né? Então, vai pegar uma cor maior, né? Mais bonito, ó. 99 com 44. Vai dar o próximo aqui, é o sexto. 9 com 4, 13. Sobe 1. 1 com 9, 10. Com 4, 14. 14, não é isso? 14. Pronto. Esse próximo número aqui, já descobriu, é o 143. Só que ele não quer apenas o sexto, né? Ele quer a soma dos algarismos do sexto, do sexto número. Só que ele não quer a soma dos algarismos, né? 1, algarismo 1, mais algarismo 4, mais algarismo 3. 1 com mais 4, 5, mais 3, 8. Tá aí, ó. Somos dois algarismos do sexto termo, é 8. Gabarito, letra, letra, tá? Eu fiz desta maneira, e você, como que, é, você pensou, né? Descobriu, entre aspas, um outro padrão lógico aí por trás? Deixe nos comentários, forte abraço, pessoal. Até mais!